Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Olá, hoje é quinta-feira, dia 26 de maio de 2022. Estamos aqui uma vez mais para produzir mais um breve estudo sobre a leitura das escrituras. Você sabe, nós temos um desafio que foi dado pelo Leozão de lermos a Bíblia juntos. E nossa ideia foi fazer a leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Começamos pelos evangelhos, já fizemos os três evangelhos sinóticos, agora estamos fazendo o evangelho de João. Estamos em seu capítulo 6 e todos os dias nós deixamos um breve estudo com mais informação sobre o capítulo que estamos lendo. Pegamos um pequeno trecho desse capítulo e fazemos um breve estudo. Deixamos aqui. Então entre na página do YouTube da Lagoinha Castelo, curta o estudo, compartilhe com as pessoas que você conhece, estimule as pessoas a fazer essa leitura. Isso é importante. Além disso, compre a Bíblia 365. Ela vai te ajudar numa leitura sistematizada, contínua da Bíblia. Todos os dias, uma leitura do Velho Testamento, uma leitura do Novo, uma leitura de Salmos e uma leitura de Provérbios. Hoje, nós vamos falar de João 6, o pão da vida. Vamos ler juntos João, capítulo 6, dos versículos 25 até o versículo 35. Quando encontraram, quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Então lhe perguntaram, que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim, vem a mim, nunca terá fome. Aquele que crê em mim, nunca terá sede. Jesus continua aqui a sua série de discursos sobre aquele que sacia a fome, sobre aquele que sacia a sede. E é interessante que a conversa com Nicodemus é marcada por uma profunda incompreensão do mestre e da lei. A conversa com a mulher samaritana é marcada por uma profunda incompreensão da mulher samaritana. A conversa com o homem no tanque de Betesda é marcada pela incompreensão dos motivos que o levaram a estar ali. Aqui, novamente, o povo manifesta a sua total incompreensão da pessoa de Jesus, de quem ele é, da sua obra e do seu propósito. Esse texto acontece no contexto logo após a multiplicação dos pães e logo após Jesus andar sobre as águas. Se você ler o capítulo 6, você vai ver isso. E a multidão, logo no versículo 25, não entende o milagre de como Jesus chegou ali, de como Jesus chegou até ali. E eles perguntam, mestre, quando chegaste aqui? E Jesus vai responder a eles que eles estão procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque eles comeram os pães e ficaram satisfeitos. A multidão entende, e Jesus vai dizer isso, o milagre da multiplicação dos pães, que está logo no início do capítulo 6, como a ação em si. Enquanto o que Jesus está manifestando nos primeiros versículos do texto é que ele é o próprio milagre. A multiplicação dos pães é exatamente a manifestação do que Jesus vai fazer, do que Jesus trouxe às pessoas a possibilidade de fazer, que ele vai alimentá-las, que ele vai alimentá-las não de algo físico, mas de algo espiritual. Embora em seu versículo 14 eles enxergam que Jesus fez algo milagroso, veja, depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que virá ao mundo. Eles ainda não conseguiam entender que era muito mais que um profeta que estava ali fazendo o milagre, muito mais que um profeta que estava fazendo algo ali extraordinário, como eu sempre faço. Eu vou ler aqui um breve texto do Carson. João toma para si a tarefa de expor esse significado oculto, apresentando o discurso sobre o pão da vida, nos versículos seguintes, a multidão acredita que se trata da multiplicação de pão físico, pão material. E João está dizendo, melhor dizendo, que essa multiplicação do pão material é só uma antevisão, um simbolismo do que significa de fato Jesus. significa a representação da saciedade completa. Jesus sacia aquelas pessoas quando ele faz a multiplicação dos pães, mas a ideia é de uma saciedade completa que vem a partir dele. E Jesus questiona eles porque eles estão atrás de um suprimento apenas natural. Veja o versículo 26. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem lhes dará. Não trabalhem pela comida ou pelo pão que vocês viram ser multiplicado, mas pela comida que o Filho do homem vos dará, pela água que sacia toda a sede, pelo pão que sacia toda a fome. Trabalhem por isso. E eles continuam sem entender. Eles vão perguntar no versículo 28. O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E novamente o Carso vai dizer. A multidão não entende o sentido da proibição de Jesus. Suas palavras não trabalhem pela comida que se estraga, no versículo 27. Não focaliza a natureza do trabalho, mas o que é ou não o objetivo apropriado. O que ele estava dizendo não era que eles deviam tentar alguma nova forma de trabalho, mas que noções puramente materiais de bênção não são dignas de serem perseguidas. Eles respondem focalizando toda a atenção nas obras. O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? A expressão as obras de Deus, do versículo 28, não se refere às obras que Deus realiza, mas como às obras que Deus requer. A pergunta deles, portanto, significa isto. Diga-nos que obras Deus requer e nós as realizaremos. Da perspectiva de João, a ingenuidade deles é formidável. Eles não mostram nenhuma dúvida sobre a habilidade de preencher qualquer requisito que Deus possa apresentar a eles. Não mostram nenhuma sensibilidade quanto ao fato de que a vida eterna é antes e principalmente um dom dentro da esfera da ação do filho do homem. Eles questionam a Jesus quais obras eles têm que fazer. Isso mostra o espírito, a mente do povo de Israel, de acreditar que chegar-se até Deus era uma questão de mérito e que havia neles alguma capacidade de cumprir requisitos desejados por Deus. A ideia é buscar uma bênção material e fazer o que Deus deseja para ser aprovado. E Jesus confronta, literalmente confronta esse pensamento. E ele vai dizer no versículo 29, a obra de Deus é certa, crer naquele que enviou. A obra de Deus é fé, a obra de Deus é crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram, novamente a incompreensão, que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães. Jesus tinha acabado de fazer um milagre estupendo. E eles perguntam, que sinal milagroso o Senhor nos fará para que nós possamos crer em ti? Isso mostra a total incompreensão. Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito. E lhes deu a comer pão dos céus. E aí Jesus disse, Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu. O pão de Deus é aquele que desceu do céu. Sou eu mesmo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. A incompreensão novamente. A mesma fala da mulher samaritana. Me dá água de beber. Me dá dessa água para que eu nunca mais tenha sede de novo. E Jesus declara, Eu sou o pão da vida. É aquele que crê em mim. Aquele que tem fé em mim. Não aquele que executa obras. E não a busca de um milagre para a satisfação de uma situação natural. Jesus se coloca como o pão da vida. E é incrível notar nesses capítulos de João a incapacidade humana de compreender a vontade e o desejo de Deus para a humanidade. Mesmo de um povo que fora criado e resgatado por Deus e que durante toda a sua história tinha homens e mulheres que falavam continuamente sobre a promessa da vinda do Messias. É incrível a incapacidade humana de entender os desígnios e as vontades de Deus para a sua vida. Nós devíamos refletir muito sobre textos como esse. Porque nós olhamos para esse texto e tendemos a olhar e falar assim Nossa, mas que povo que não compreende. Nós somos assim. Esse é o nosso coração. Nosso coração não entende que Jesus é o pão da vida. Que ele é o saciador. Que ele é a satisfação em si. A nossa incompreensão é absurda. E a nossa incapacidade de achar que Jesus é o pão da vida também o é. A incapacidade de achar que Jesus é o único que nos satisfaz também o é. Que Deus tenha misericórdia de nós.